Oi, gente! Hoje eu quero comentar com vocês sobre um assunto que tá rolando aí nas redes, não sei se vocês já viram. O tal do manspreading, que nada mais é do que quando os homens ocupam mais espaço do que precisam em transportes públicos, sabe? Abrindo a perna pra caramba. É difícil dizer de onde veio esse tipo de comportamento, mas dizem que pode estar ligado a ter surgido a partir daquela sensação de poder e domínio por parte dos homens, marcar território, pode ser um reflexo de dominação masculina na sociedade. E já que esse modelo de homem folgado se relaciona com o manspreading, é muitas vezes associada à ideia de que os homens são preguiçosos e não se importam com os outros. Olha só como pega mal. Independentemente de qualquer coisa, eu tenho conversado muito com vocês, homens, né? Que me procuram pra se adequar à realidade hoje e se desprenderem daquela ideia original de que o homem tem que agir desse jeito ou de outro pra mostrar que tem autoridade ou pra ser respeitado no relacionamento. Tipo, ah, será que o homem agindo dessa forma não vai ser pau mandado? Então, muitos homens me procuram e relatam reclamações das mulheres e coisa e tal. Enfim, um dia desses, conversei com o casal e a esposa disse Cris, é super inadequado o comportamento do meu marido. E aí, conversando com ele com muito jeito, eu disse o seguinte e digo pra você também, né? Será que o seu comportamento tá adequado às escolhas que você fez, né? A sua realidade, porque a gente se desenvolve, a gente evolui demais. E a nossa postura precisa acompanhar esse processo. Senão, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter um comportamento inadequado. É como se a gente circulasse naquele espaço, naquele ambiente, com uma roupagem completamente inadequada, né? Então, meninas, tem o meu curso, que é muito legal. E você pode fazer algumas aulinhas pra você saber se o seu comportamento, ele tá adequado, se a maneira de falar, a maneira de tratar a sua esposa, seus filhos, né? Se tá adequado com o que a gente preza hoje. Os tempos evoluíram, a gente tem a informação e pode se desprender daquela cultura original. Criar uma nova cultura com a pessoa da vida da gente, né? Uma cultura atual que esteja mais adequada à realidade de todos. A personalidade de todos. Bom, de toda forma, é importante a gente lembrar que essa ideia, né? Baseada em modelos machistas e que muitos homens trabalham duro e se esforçam pra cuidar das suas famílias e suas responsabilidades. Então, assim, é importante não generalizar. Se você é menino, lembra de respeitar o espaço das outras pessoas nos transportes públicos e até no sofazinho do lado da sua esposa também, né? Dos seus filhos. Porque esse tipo de atitude de comportamento limitante pode ser muito mal interpretado pelas outras pessoas que te conhecem, né? Você que tá aqui assistindo esse vídeo, conhece alguém que parece, né? Que representa bem esse modelo? Se você conhece, se você tem uma história pra me contar, deixa aí nos comentários, se você passa por isso também, que eu vou adorar ler e fazer outros vídeos também, pra gente bater um papo sobre isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita pra curtir, se inscrever no canal e eu te encontro aqui. Compartilha também e te encontro aqui no próximo vídeo. Tchau!